DJ o Biceno, virou cafetão e não quer saber de outra vida Essa vai especialmente pras meninas delinquentes Que gosta de dar, gosta de dar, você tá vai pra trás e vai pra frente Sei que é experiente sentando na Movimento que ela faz, deixa os amigos taradão Que ela vai pro baile com as amigas, ela vai de uísque no copão Vai pro baile com as amigas, vai de uísque no copão Que ela desce tchereca, desce tchereca Que isso tcherecão, que ela sobe tchereca, sobe tchereca Que isso tcherecão, que ela desce tchereca, desce tchereca Que isso tcherecão, de quatro tcherecão Movimento que ela faz, com lança na mão E o movimento que ela faz, com o copão na mão De quatro tcherecão, de quatro tcherecão Enquanto parente, eu vou acabar contigo Enquanto parente, eu vou acabar contigo Vou morder tua barriga, só pra tu perder o juízo Bater com o pau na tua cara Só pra tu perder o juízo Bater com o pau na tua cara Só pra tu perder o juízo Oi! Que novinha foda, puta que pariu Que novinha foda, puta que pariu Vou arrebentando, acabando com ela Lançando a cadela, a piroga subiu Vou arrebentando, acabando com ela Lançando a cadela, a piroga subiu Tá na cara que tu tá gostando Se deixar ficar, não te inteira Tá na cara que tu tá gostando Se deixar ficar, não te inteira 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 Essa vai especialmente pras meninas delinquentes Que gostar de dar, gostar de dar Você tá, vai pra trás e vai pra frente Sei que é experiente, sentando na Movimento que ela faz, deixa os amigos taradão Que ela vai pro baile com as amigas Que ela vai de uísque no copão Vai pro baile com as amigas Vai de uísque no copão Que ela desce, tchereca, desce, tchereca Que isso, tchereca, que ela sobe, tchereca, sobe, tchereca Que isso, tchereca, que ela desce, tchereca, desce, tchereca Que isso, tchereca, de quanto, tchereca Movimento que ela faz, com lança na mão E o movimento que ela faz, com o copão na mão De quanto, tchereca De quanto, tchereca Enquanto, parente, eu vou acabar contigo Enquanto, parente, eu vou acabar contigo Vou morder tua barriga Só pra tu perder o juízo Bater com o pau na tua cara Só pra tu perder o juízo Bater com o pau na tua cara Só pra tu perder o juízo Oi, que não havia falta Puta que pariu Que não havia falta Puta que pariu Vou arrepentando, a capa no cu Ela lançando a cadeira, a cadeira, a piroga subiu Vou arrepentando, a capa no cu Ela lançando a cadeira, a cadeira, a piroga subiu Tá na cara que tu tá gostando Se deixar ficar, amo, eu te inteira Tá na cara que tu tá gostando Se deixar ficar, amo, eu te inteira 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 A culpa é do GTA